Ah, colocou aditivo no radiador? Se prepara agora, vai queimar junto a furar os selos, vai furar o bloco, furar o cabeçote, furar o radiador e vai atrasar o IPVA. Gente do céu! Há 30 anos eu troco líquido de enriquecimento de vários modelos de carros que chegam apenas com água, com vazamento, com corrosão, com sedimentação nas mangueiras. E sim, eu faço muitos testes, uma avaliação completa, faço uma troca do líquido de várias formas, que eu já mostrei nos vídeos para vocês, e aplico o aditivo na proporção recomendada pelo fabricante, que é um ponto que eu acho muito importante. Você não pode apenas colocar um litrão nem dois litrões, você tem que olhar na tabela de aplicação para ver quantos litros de aditivo concentrado, mais água desminalizada ou pronto uso, seria o volume total que aquele sistema pede para ter realmente proteção. Muita gente acha que o aditivo vai corroer, vai comer. Cara, logo o anticorrosivo que vai corroer não faz o menor sentido. Você tem ferrugem, por exemplo, sedimentada nas mangueiras, como dessas mangueiras creque-creque, que eu mostro para vocês, eu aperto, eu tiro aquele pó de ferrugem que está agarrado aqui dentro, e o pó de ferrugem adora agarrar na borracha. Eu tiro aquilo tudo do sistema, o máximo que eu consigo, é óbvio, e eu faço enxágua com água de torneio, depois com água desmineralizada, depois eu aplico o aditivo mais a água desmineralizada, tudo bonitinho, na proporção correta e o produto certo. Mas é claro que eu avaliei o sistema, eu sempre avalio, avalio até selos, eu tenho câmera que eu enfio e tal, então eu nunca tive dor de cabeça. Mas, claro, se eu tiro uma mangueira e eu vejo que o tubo do motor é original ainda, e muitos carros trazem esses tubos de motores, ele já está todo escamado, podre, olha para um selo, já está corrido por fora. Eu, muitas vezes, consigo colocar uma câmera lá e olhar o selo por... Cara, eu passo orçamento para o cliente de tudo que é necessário, porque eu avalio tudo com muita atenção. E aí, cara, eu protejo o sistema contra corrosão. Um carro com aditivo, ele vai ter um ponto de ebulição mais alto, ponto de congelamento mais baixo, entre outras funções que o pacote de proteção do aditivo traz de benefício para o motor do carro. Agora, usar somente água não faz o menor sentido, porque foi a água que danificou o sistema. Para para pensar. Água, oxigênio, já fiz um vídeo sobre isso, um mito terrível desse. Água, oxigênio, hidrogênio, íons de oxigênio, pá, correndo ferro lá, oxidação, hidroxila, comendo alumínio. Cara, é uma bagunça. Ou seja, deixar água no sistema, ela que foi a culpada pela corrosão, lembra? Oxigênio, íons, oxidação. Não faz sentido. Ou você para a corrosão, ou o motor vai até derreter. Então, esse é mais um mito do sistema de arrefecimento, que não pode utilizar aditivo. Sendo que não faz o menor sentido. Ou você dá um talento, conserta aquilo que está estragado e aplica o aditivo, ou a água vai ruer até acabar.